Os meus amigos do Facebook aí, estou gravando esse vídeo aqui porque eu quero demonstrar a vocês como eu sou o mestre em arte marcial, no Facebook, no WhatsApp, no formato, então eu tenho vários vídeos, tenho várias fotos minhas, na academia minha de arte marcial, aqui na música, na academia de musculação, aqui mesmo, tem um foto de calção, tem caminho, mas a partir de hoje, a partir de ontem, aqui é um novo homem, o nome é Adelio, um homem que está disposto a carregar a cruz e seguir em frente com Jesus, então até minhas vestes, a partir de ontem, já está mudado, é o mesmo malhante, é calça, é camisa, vai ser mais grande de semana, e a minha vida, a partir de ontem, à noite, por diante, eu quero carregar essa cruz, mas eu quero estar com Jesus, porque carregar a cruz, estar com Jesus, tem coisa melhor, quando eu achei a minha força para seguir em frente, então, eu quero deixar esse vídeo aqui, como eu já gravei vários, e a partir de hoje, eu sou um novo homem em Cristo Jesus, esse mês eu estou batizando, pela honra e glória do Senhor, e espero aí que vocês me entendam, não vou apagar as fotos, então, eu sei que a minha é de calção, porque ela importa o pé do homem, e aqui é um novo homem, em todas as nações, em tudo, que a paz do Senhor, para todos vocês aí, obrigado, amém.